Vamos falar uma coisa bastante importante aqui, que é a tal da curva ABC, tá? Isso é muito importante que é o caso de um arreiro, porque muitas vezes as pessoas fazem um orçamento enorme e ficam preocupadas às vezes com pequenos valores que não significam muito dentro da hora. A curva ABC surgiu diante de uma análise que foi feita pelo Pareto, que é aquela análise que a gente diz que é o 80-20. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes você, com 20% do serviço feito, você atinge 80% do resultado, 80% dos custos, nesse caso, tá? Um exemplo bem básico é o seguinte, muitas vezes você tem uma calculadora, ou mesmo um celular, hoje em dia, que tem milhares de funções, e que você, com 20% de conhecimento do que você faz nesse celular, você é capaz de fazer 80% das suas necessidades. Então, você não precisa conhecer. Às vezes, com 20% do conhecimento do que faz o seu celular, você já atinge as suas necessidades com 80%. Então, essa é a relação que existe nessa análise de Pareto. Então, trazendo aqui para os orçamentos, qual é a importância? A importância é o seguinte, que sempre ocorre o quê? Que 20% das nossas atividades, elas geram em torno de 80% do custo da nossa obra total. Então, depois de feito o orçamento, é interessante colocar os orçamentos, cada atividade, uma porcentagem. Então, você vai ter o 100% da obra e o quanto pesa aquele item, aquela atividade, em relação ao 100%. Ou seja, você vai ter lá, vamos dizer, uma atividade lá, ela pesa 13%, a outra 20%. E aí, você classifica, a gente não classifica, ou seja, você coloca as porcentagens, da maior porcentagem para a menor. Então, você vai ver que poucas atividades, você acumulando aquela porcentagem, que são mais, aquelas atividades com maior porcentagem, você acumulando ela, você vai ver que você atinge 80% do custo da obra com poucos itens, com poucas atividades. E é nessas atividades, então, que pesam mais, é onde você vai ter que tomar o devido cuidado ou a atenção, onde você vai ter que perder o seu tempo, no sentido que ali você vai ganhar tempo vendo aquilo. E muitas vezes você fica olhando ali para economizar um parafuso, vai se economizar 20 centavos, ou seja, ah, vai economizar 50% mais de um real, você acaba economizando 50 centavos, você vai economizar pouca coisa. Agora, se você economizar 10% de uma atividade, onde ela representa muito para a obra toda, por exemplo, um valor aí, vamos dizer, a gente, por exemplo, no último orçamento que eu fiz, tinha a perda de vidro. A perda de só perda de vidro era quase 300 mil, como você era? 300 mil reais a perda de vidro. O que acontece? A cada 10% que a gente conseguisse desconto, de alguma maneira que a gente conseguisse diminuir esse custo, era muito representativo, porque de 10%, de 300 mil, nós tínhamos 30 mil só nesse item, resolvidos diante de uma preocupação só, de uma atividade só. Então, essa curva DC é você colocar em ordem decrescente, ou seja, a maior porcentagem, o maior peso das atividades para a menor, e aí você vai atacando, ou seja, você vai trabalhando em cima daquelas que pesam mais, que é onde você consegue tirar mais porcentagem do seu custo total. Então, a curva DC é fundamental para você conseguir melhores preços e melhor resultado, indo, atacando diretamente aquilo que realmente é necessário.